E aí, tudo bom? Conta pra mim, antes de mais nada, quantas vezes você já emagreceu e reganhou quase tudo, ou tudo, ou até mais de novo, depois do processo de emagrecimento. Pois é, vamos resolver esse problema pra você nesse vídeo, pra você nunca mais ter isso na sua vida, porque isso faz muito mal pra sua saúde, que é o efeito sanfona. Beleza? Então vamos conversar sobre isso aí depois da vinheta. Meu nome é Luiz Henrique Tintor, eu sou o médico do esporte, atendo em São Paulo, capital, pacientes que querem emagrecer, que já emagreceram, reengordaram, emagreceram, reengordaram, emagreceram, reengordaram, emagreceram, reengordaram, e por aí vai. E às vezes cai no meu colo, tentar resolver esse problema, que é realmente um problema muito grande em pessoas que tentam e estão sempre brigando contra o peso. Então vamos explicar aqui um pouquinho sobre o efeito sanfona pra você entender o processo e saber que muita coisa que vai acontecer com você no processo de emagrecimento é natural e vai acontecer com todo mundo e qualquer ser vivo que queira emagrecer. Beleza? Antes de mais nada, se você não tá inscrito no canal, se inscreve aqui, vai me ajudar bastante a continuar gravando conteúdos desse tipo pra ajudar cada vez mais pessoas, porque meu consultório tá cheio, graças a Deus. Eu não consigo impactar tantas pessoas do jeito que eu queria. Lógico, aqui não vou dar consulta de graça, porque por lei eu não posso fazer, se pudesse eu faria, mas eu tenho que ajudar mais pessoas e alcançar mais. E aí o YouTube é um canal muito interessante pra isso. Então vamos lá, vamos falar sobre o efeito sanfona, né? Quantas vezes você já emagreceu e reengordou e não sabe o que tá acontecendo, né? Será que é sempre normal isso acontecer? Complicado, né? Geralmente o efeito sanfona, que é o reganho de peso depois de uma perda grande de peso, ele acontece primeiro por fazer dietas restritivas e sem acompanhamento médico. Às vezes até com acompanhamento médico, isso que me assusta. Mas a pessoa, ela tem uma perda de peso muito rápida, tá? E isso pode levar a um pouco de perda também de massa muscular. E alguns estudos mais recentes têm mostrado que quanto mais massa muscular você perde no processo de emagrecimento, pior é o rebote de fome. A pessoa volta a comer muito mais com apetite até desproporcional ao que ela tinha antes de perder peso, né? Quando ela era mais obesa ainda. Então, perder massa muscular é furada. Então você tem que emagrecer fazendo exercício físico e que de preferência envolva carregar peso e visando a parte de hipertrofia ou manutenção da massa muscular. É assunto pra um outro vídeo. Mas emagreça fazendo exercício. Isso já vai te garantir uma grande parcela de chance de você não ter efeito sanfona depois que você perder peso, tá? Então, toma cuidado com isso. Voltando na dieta restritiva. Você vai acabar ingerindo muito poucas calorias. Obviamente, por comer menos, você emagrece mais. Com certeza. Só que ao invés de você ter aquela queda assim, um pouquinho mais linear, sempre constante, não. Você tem aquela queda bruta. E o que acontece? O corpo, ele entende que você vai morrer. Ele acha que você vai morrer. Se você continuar fazendo isso. Porque você não tá tendo oferta calórica no dia. Então, a sua gordura sai de uma célula grande e vira uma célula pequena. Ela só murcha de tamanho. Ela não morre. Ela não some. Tá ali. Quando isso acontece, você reduz a produção de um hormônio que chama leptina. Que é um hormônio que... O rapaz que descobriu isso ganhou o prêmio Nobel da medicina. Ele é um hormônio que controla a termogênese, entre outros fatores, mas principalmente a saciedade. Se você tem muita leptina, você tá mais saciado. Se você tem pouca leptina, você tem mais fome. E isso acontece quando você perde peso muito rápido. Se você desceu o peso rápido e a sua gordura mochou, quer dizer o quê? Que o seu tanque tá chegando na reserva de combustível. Quando você tá ali andando com o carro e de repente apita aquela luzinha da reserva, o que você faz? Você não fica desesperado? Você digita no Waze e fala, meu Deus do céu, onde tem um posto que eu preciso abastecer? Porque senão talvez eu não chegue em casa. E isso acontece com o seu corpo. Se você entra na reserva de combustível, que é emagrecer rápido, o corpo entende que parece ter um furo no seu tanque de combustível. Começou a vazar gasolina, você tá perdendo, tá esvaziando esse tanque muito rápido. E aí ele vai ligar a luzinha e você vai fazer o quê? Vai buscar alimento, você vai ter aumento de fome. Junta-se a isso, uma queda da taxa metabólica, por quê? Você tá fazendo dieta restritiva, perdeu muito peso. A taxa metabólica depende do seu peso corporal. Quanto menor o seu peso, menor a taxa metabólica basal. E ainda mais, se você tá comendo pouco e não vai conseguir treinar do jeito que deve, você vai começar a ficar cada vez mais indisposto pra fazer exercício. Porque você não tem energia, você não tá comendo, né? E aí, por fazer isso, seu metabolismo fica pior, fica mais lento mesmo. Existem contra-regulações hormonais, né? Por exemplo, o hormônio de tiroides pode reduzir a sua função, que é um hormônio que estimula o metabolismo. E o que acontece? Fome subindo, metabolismo baixo, indisposto pra fazer exercício. O que vai acontecer? Você vai começar a comer de novo. É normal, tá? Isso, qualquer animal, mamífero ou não, jacaré, cobra, coelho, cachorro, vaca, homem, faz esse tipo de dieta restritiva, vai ter um reganho de peso, vai ter um efeito sanfona. Então você inconscientemente, às vezes, começa a comer de novo. Então, o abandono da dieta por dietas restritivas com grande perda de peso é muito alto, né? Tem médicos e outros profissionais que defendem esse tipo de abordagem, mas eles não acompanham o paciente por mais de dois, três meses. Esse paciente desaparece do consultório. Eles não voltam, não voltam. Porque pagou um preço caro, investiu lá, perdeu muito peso, gerou efeito sanfona e fica com vergonha de voltar no médico que atendeu por medo de ser julgado, só porque ganhou, perdeu 15 quilos em dois meses e reganhou 20, né? Ou reganhou 10, né? Todo trabalho perdido ali. Por quê? O sucesso do emagrecimento, ele vem com uma perda de um ano, né? Você perdeu, sei lá, 10% do seu peso. Estava com 100 quilos, hoje você está com 90. Mas tem que estar pelo menos um ano sem reganhar acima desses 90 para falar que deu certo o seu tratamento. Então, os profissionais que postam, ah, esse paciente meu perdeu 20 quilos em três meses. E aí, posta lá, impedância bonita, etc. Tá, tudo bem. Qualquer pessoa consegue fazer esse tipo de coisa. Quero ver e mostrar o resultado daqui a um ano desse paciente. O que aconteceu com ele daqui a um ano, né? Como é que foi? Quanto que ele reganhou, se ele reganhou, se não reganhou, se teve sucesso ou não. É complicado. Então, tem que ter um senso crítico, mas as pessoas não sabem, não entendem o processo do emagrecimento. Não sabem que essas coisas acontecem, por quê? Não tem instrução, meu irmão. Não é obrigado, é leigo, mas o profissional é obrigado a saber. E o profissional é obrigado a explicar isso para o paciente. É o que eu faço na minha consulta. Ele entende que o processo de perder peso tem que ser um pouco mais gradativo num ritmo bacana, mas não num ritmo muito acelerado, porque dá problema. O pessoal vai ter outros efeitos sanfona na vida. E quanto mais você tem na vida de efeito sanfona, pior. Seu metabolismo, ó, fica bem ruim depois disso. Não fala que fica impossível de emagrecer, mas fica perto do impossível. Se você continuar fazendo isso. Ah, eu tenho uma festa, eu vou para o Réveillon. Chega em novembro, para de comer. Chega lá com 15 quilos a menos no Réveillon. Antes do carnaval, eu ia estar com 20, né? Aí, tem o aniversário em outubro. Aí, chega em agosto, começa a fazer loucura. Já no Natal, está com o mesmo peso que estava antes. Isso vai detonando o seu metabolismo. Não faça isso, isso é muito ruim. Então, efeito sanfona é um negócio grave, né? Não de vida, de morrer, né? Mas é um negócio grave para o seu metabolismo. Você vai ter problema depois em conseguir manter esse tipo de perda de peso, tá? Então, faça o negócio direitinho. Procure um profissional que entenda do assunto. Que possa te explicar esse processo na consulta. Para você entender que, às vezes, aquele aumento de fome que você tem. E não está aderindo à dieta, não é sem vergonha isso. Não é preguiça. Não é falta de vergonha na cara. Não, é o seu metabolismo, a sua fisiologia, tentando agir contra e se defendendo de uma perda grande de peso. Que foi causada por uma dieta super restritiva. Beleza? Acho que esse vídeo aqui ficou muito claro para você entender e não cair mais nessa. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, curte aqui embaixo, comenta. Conta aqui para mim, não precisa ter vergonha. Fala quantos efeitos sanfona você já teve. E se isso que eu falei aqui não aconteceu com você. Aumento de fome, etc, né? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, que eu quero provar para as outras pessoas que isso aqui é real. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.